Palmas para a ferramenta Canva, porque essa atualização é ótima. Estou falando de uma novidade na ferramenta de mocaps. Agora a gente pode criar mocaps em vídeo usando o Canva. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Fala a verdade, vocês já estão cansados das atualizações do Canva? Posso trazer mais vídeos aqui para vocês? Tem bastante coisa, olha lá. Nesse vídeo eu vou apresentar uma novidade bem legal que é a possibilidade de criar mocaps em vídeo. Um mocap nada mais é do que uma representação gráfica que simula o tamanho, o formato, a perspectiva da sua arte. Então imagine que você criou uma arte lá para o seu cliente, seja lá uma caneca ou então a arte para uma camiseta. Como que você apresenta isso para o seu cliente? Só manda a arte lá para ele por e-mail? Não fica tão legal, né? Agora imagina você apresentar essa arte usando um mocap, uma representação visual mais interativa e mais chamativa. Só que agora em formato de vídeo então fica ainda mais incrível. Eu vou compartilhar com você a tela do meu computador e apresentar todos os detalhes dessa novidade. Então vamos lá pessoal, primeiro de tudo eu recomendo que você crie um novo arquivo em formato de vídeo. Para isso é só vir aqui em criar um design. Temos aqui a opção vídeos e vou selecionar a opção padrão aqui 1920x1080. Depois disso a gente precisa acessar o recurso de mocaps. Onde você encontra esse recurso? Do lado esquerdo aqui na barra de ferramentas você vai até o menu aplicativos e aqui você pode encontrar de duas formas. A primeira e mais fácil de todas você vai vir aqui em seus apps e já é para ele aparecer aqui para você, fazer essa opção mocaps. Caso não esteja aparecendo aqui, volta nessa guia descobrir e daí você vai digitar mocaps e vai pesquisar e ele vai aparecer da mesma forma. Então se ela não aparecer aqui por seus apps você vem em descobrir e pesquisa aqui pelo nome de mocap. Depois disso você vai clicar em cima aqui do aplicativo e aqui nós teremos diversas opções de mocaps aqui, os populares, vídeos, smartphone, impressão, vestuário, ferramenta muito interessante mesmo. Agora nós temos esse recurso de vídeos, mocaps em formato de vídeo. Então eu vou clicar aqui em ver tudo para ver todos os modelos que estão disponíveis dentro aqui dos mocaps em formato de vídeo. Então a gente tem aqui uma sacola, tem notebook, tem como se fosse aqui um papel, como se fosse um plano, um projeto ali na mesa, tablet, vela, outro tablet aqui, caneca, aqui embaixo algumas outras opções, sabonete líquido, camiseta, cartão de visita. Tem muita opção legal aqui que você pode dar uma navegada e testar aqui com os seus materiais. Para usar algum desses modelos é extremamente simples. Você vai navegar, vai escolher o que você quer e vai clicar em aqui em cima dele. Eu vou selecionar esse aqui do cartão de visita, por exemplo, e daí o que você vai fazer? Você pode reposicionar ele aqui na sua área de trabalho, eu vou aumentar ele aqui para que preencha toda a área de trabalho e vou dar um play. Esse aqui é o mocap e ela descendo a mão assim, mostrando o cartão de visita. Como que você vai inserir a sua arte aqui dentro desse mocap? Aqui do lado esquerdo a ferramenta já ensina, né? Arraste e solte qualquer imagem no mocap. O jeito mais fácil de fazer isso é pela aba upload. Então se você tiver uma arte ou uma foto para colocar lá no quadro e quer enviar essa imagem para dentro do mocap, você vai usar o menu upload. Clicou aqui no menu upload, fazer upload de arquivo e você vai procurar esse arquivo dentro do seu computador. Enviou a sua arte, aí o que você vai fazer? você vai arrastar a sua arte aqui para dentro da área de trabalho, em cima do vídeo e daí de forma automática a sua arte é aplicada dentro aqui do mocap. Vamos dar o play para ver como ficou. E está aqui um mocap bonitão, muito bem bolado, achei que ficou show de bola. E é dessa forma que você vai utilizar outros modelos também. Volta aqui em aplicativos, seleciona a opção mocap, vem aqui em vídeos e você vai selecionar qualquer outro mocap desejado. Vou selecionar esse aqui do notebook, vou redimensionar aqui na área de trabalho, venho aqui em upload, aí eu posso selecionar a imagem que eu quero trazer para cá. Se você não tiver enviado ainda, vem aqui em fazer upload de arquivo e procura ela no seu computador. Vou enviar essa capa aqui de um vídeo, vou arrastar aqui para dentro e daí já é inserido aqui, vou dar o play para ver como ficou e está lá um mocap de vídeo bem interessante. Essa imagem ela não se ajustou aqui certinho dentro da tela do computador. O que eu faço? Você pode fazer um ajuste clicando em cima aqui do vídeo, clicando no botão editar, do lado esquerdo nós temos aqui algumas possibilidades de ajuste. Você pode fazer aqui o alinhamento dessa imagem, você pode inverter essa imagem e também usando aqui as alças laterais você consegue fazer esse ajuste. Então, você pode inclusive reposicionar, vou deixar dessa forma, vou clicar em aplicar alterações e ele já vai aplicar aqui dentro da tela do notebook. Prontinho, já não está mais cortando, já ficou certinho aqui o mocap dentro da tela do notebook. Uma funcionalidade bem legal, principalmente nessas aqui em movimento, porque praticamente esse recurso ele vai dar uma vida para sua arte, fica muito interessante. Para você salvar esse arquivo em formato de vídeo é só vir em compartilhar, clica aqui em baixar, você vai selecionar o vídeo MP4 e vai selecionar qual é o vídeo que você deseja salvar. Clicou em baixar ele já salva em alta resolução na pasta downloads do seu computador. E se você quiser testar o Canva Pro gratuitamente durante 30 dias é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, você vai se cadastrar e vai testar o Canva Pro, todos os recursos Pro da ferramenta, de forma gratuita por 30 dias. É só acessar o primeiro link aqui na descrição. E é isso, mais uma novidade bem legal na ferramenta Canva, mocaps em formato de vídeo. Eu gostei demais, o Canva cada vez mais completo oferecendo uma gama incrível de recursos para a gente utilizar. Aqui no canal estou trazendo diversas novidades que foram lançadas na ferramenta. Se você quiser conhecer todas elas, eu vou deixar vídeos complementares aqui na descrição do vídeo e vou deixar um aparecendo aqui do lado também para você já clicar nele e já assistir mais uma novidade. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se gostou clique no like e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.